Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo Nesse vídeo de hoje eu quero tratar aqui com vocês Sobre um resumo, um balanço da celebração de 350 milhões de downloads Já finalizada e já encerrada E buscar entender e analisar se foi realmente uma das grandes celebrações do jogo Uma das principais em questão dos banners, dos cards Também Aximus Awakens, Dragonstones principalmente Então vamos buscar repassar aí alguns dos principais aspectos Que essa celebração aí nos trouxe durante o período em que ela esteve presente Então a primeira coisa veio com uma temática que já era muito esperada Já era desejada aí por alguns, até mesmo preferida por muitos Que é a saga de Namek, Namek Saga Em que oficializou realmente o confronto entre o Frieza e o Goku E trouxe cards definitivos aí para o Super Saiyajin E também para o Frieza Full Power Então eu quero começar falando pelas Dragonstones Tratando das Dragonstones Eu acho que querendo ou não é o principal aspecto Então de modo geral Uma contagem total que nós tivemos foi 1.100 Dragonstones Então 1.100 Dragonstones aí Que puderam ser obtidas através do período dessa campanha E realmente isso foi notório Deu para perceber claramente Porque eu por exemplo Não vim aí tão preparado Como eu geralmente faço em grandes celebrações O sexto aniversário exigiu bastante Da minha reserva que eu tinha feito Só o banner do Vegeta foram mais de 2.000 Dragonstones Então ficou um pouquinho difícil de chegar Galudão na celebração de downloads Mas deu para fazer alguns Summons No total eu gastei 1.200 Dragonstones 600 em cada um dos banners Do Goku e do Frieza E inclusive Para fechar, para completar o banner do Frieza Para tentar mais algumas vezes Mais duas rotações Eu fui buscando Dragonstones Ao longo da celebração Ao longo dos dias Buscando aí que no último dia dos descontos Eu fizesse as últimas tentativas Que não resultaram aí em muito sucesso Pelo menos em relação ao card principal Mas Tive que galgar essas Dragonstones aí Ao longo da própria celebração Então ficou muito claro que Pelo próprio evento Pelos próprios eventos que estavam presentes Deu para buscar esse recurso Pelo bônus de login Com certeza Inclusive O evento da Bulma Já tinha sido liberado nesse período E que foi um grande ponto De coleta de Dragonstones Que a gente tem aqui Foram 120 No período que tiveram aí 10 Dragonstones E mais 90 Nos últimos dias Em que eles Aumentaram aí para 30 Dragonstones por dia Então Só nessa brincadeira aí Deu 210 Dragonstones Tive até a impressão Que tinha sido um pouco mais Cara Não sei se essa conta aqui Está exatamente certa Porque foram mais de 20 missões Então Só aí seria É Pode ser por volta disso Tá Mas é A questão é que foram pelo menos 200 Dragonstones Só por esse evento Sem contar Os diversos outros Que nós tivemos Como Os vários Extremos de Battle Que a gente teve aí Do Goku Super Saiyajin Teve do Freeza Transforme Ambos aí Transforme O Freeza e o Goku Os login É claro Todas as missões Da parte 1, parte 2 e parte 3 E os incontáveis eventos aí Que apareceram Então Isso foi realmente muito Muito vantajoso Nesse sentido Tá Tivemos o Top Grossing 28 Stones E depois um agradecimento final De 30 Isso daí já foi Aí com os banners Acho que já tinham saído Na versão japonesa Nós tivemos aqui 1123 Olha só Um pouquinho mais que o Global Então aí um Global Shaft Não Sacanagem Então aqui tiveram 30 Dragonstones E depois mais 30 Também Então foram Uma diferença de 2 Dragonstones aí Nesse Top Grossing Mas tudo bem Então Mais de 1000 Dragonstones Com certeza Um valor Muito alto Creio eu Que talvez mais Do que o aniversário Não tenho certeza Muito bem Então vamos lá Bom Aqui essas coisas Não vou entrar muito no assunto E os banners Então tínhamos o banner Do Goku e do Freeza Como todos sabem E que a qualidade Foi bem interessante Porque nós tivemos 4 cards LR como principais O novo E outros 3 Alguns já muito Reprisados O caso Dos cards De 2019 Da celebração de downloads Que foi o Gohan E o Cell Então cards Já tinham Já tínhamos visto No aniversário Já estavam Na outra celebração De downloads Então Foi Reprisado Em várias Grandes celebrações E que muita gente Já saiu com ele 100% Eu mesmo Completei o Gohan E o Cell Na própria celebração Do aniversário E aí voltaram Agora Então Vieram como cópias Excedentes Tudo bem Que hoje em dia Você pode Fazer uma Outra realidade Para usar com o LR No mesmo time Mesmo que sem links Mas você pode Colocar no mesmo time Só que Querendo ou não É o card Que você já tem No máximo Então Não é tão interessante Adquirir outra cópia dele Então Teve realmente Essa questão Vários cards LR Mas muitos Já bem Batidos Aí no jogo Apesar de Bons ao seu modo Outra questão interessante Achei legal A volta Dos cards do GT O Goku e Vegeta Cards muito bons Foi onde eu consegui Eles inclusive E aí Completou aqui No caso do O banner do Goku Com o Bardock O outro O Goku Namek Goku Kid Goku Transform Que esse sim Ficou interessante Por conta do XM's Awakened Então pelo menos Nesse ponto Teve aí Uma certa vantagem Caso você não Tivesse ele E aí no caso Do Freeza Foi realmente O oposto Do que o banner Do Goku Tratou Com As peculiaridades Do cooler STR Também do Metal cooler O Freeza Final Form Transforme né Anjo E também o Freeza Transforme Então foram Alguns cards Bem interessantes O Freeza Transforme não tinha Consegui Consegui uma cópia Para o Freeza Transforme Que estava bem Humildão Então foi Bem interessante Dessa maneira E os cards E os cards Acompanhando né Então no caso Do Freeza O terceira forma É um card Completamente Maluco Eu acho que Desses Companheiros aí De Dokkan Fest Certamente Ele é um dos principais Que nós já tivemos No jogo Fácil Fácil É um card Fundamental Para Para vários aspectos Na questão de links Com esse Freeza Full Power Na questão de suporte Para a categoria nova No caso Forne Enemies Para ter uma relação Com os outros cards O Wicked Bloodline Que é um Freeza Terceira forma Então Você pode juntar Com o Fanaform Primeira forma Enfim A gente sabe Da jogada Com esses cards Então Esse cara É realmente incrível Espero no futuro Conseguir Adquirir ele Já que no Banho do Freeza Não tive Aí tanto sucesso Inclusive Em questão de Cards Feature Ele não consegui Tantos aqui Eu consegui um card Do Cell Três do Vegeta E Um desses De cada um desses Então Alguns bons Summons que eu fiz Foram pelo menos Uns Doze É porque foram Quatro É Quatro rotações Então só nessa brincadeira Foram uns Dezesseis Multi Summon É Então foi bem mais Do que isso Então poderia ter sido Um pouquinho melhor Eu acho E aqui no banner Do Goku Pelo menos Eu garanti ele E também O Goku GT Que eu não tinha E o Bardock Eu consegui Acho que um ou dois Enfim E consegui esquivar De alguns cards Já tinha no máximo Como o caso Desses dois aqui Peguei dois Double Tanks Também Melhor e legal Ele Então É Pelo que eu investi Acho que foi Interessante Mas é isso Foram bons banners Foram construções Bem interessantes Além disso A gente teve também O banner de tickets Da própria celebração De downloads E com uma dinâmica Diferente Porque eles dividiram Em dois banners Banner A e Banner B Dessa forma Você pôde Focar Em algum Que fosse mais interessante Em virtude dos cards Que estavam ali Como principais Então No meu caso Acho que eu fui pelo banner A Que era o do Gohan Não Foi o banner B Então No banner B Que eu tinha Menos cards 100% Então Foi todos Foram todos os summons Que eu fiz Aqui nesse Nesse banner Através dos tickets Que foram aí Mais de De 150 Eu acredito É É Foi isso Então Consegui até De novidade Eram Poucos Acho que Acho que só um card No Android 13 Que eu não tinha Mas consegui boas cópias Consegui melhorar um pouco O card dos 3 aqui Na verdade Dos 3 primeiros Então Nesse ponto Foi Foi interessante Ah Tinha o Gohan também Então era 2 em cada Que eu não tinha Infelizmente Não consegui Mas o Vegeta Era x100% O Super Saiyan 4 Então foi Foi bem vantajoso Tivemos o Porunga Sempre bom Aproveitar Os desejos do Porunga Então Teve essa Facilidade Aí também Pra quem está Começando Né Tá Uma conta Aí Ainda Em evolução Tiveram alguns desejos Que foram Bem Importantes Pra auxiliar Nessa caminhada A questão de Dragonstone Dragonstone vermelha Sempre Ajuda Pra quem está começando Inclusive Pra quem está mais avançado Não quer dizer muita coisa Aí tivemos os cards Novos Vamos Tivemos o Goku Usarbon Depois a gente vai falar Do X-Termis Awaken Aqui é um evento Básico Interessante Também Pra adquirir Alguns itens Dos bifes E o X-Termis Area Então Acho que é legal A gente entrar Nesse assunto Do X-Termis Awaken Então tivemos o Gine Force Tendo esse tratamento Esse auxílio Pelo X-Termis Awaken Mudou absurdamente Cards que Não Não tinham Aí muita importância Apenas pra começo Mesmo Pra Primeiros níveis Aí pra você Buscar Farmar algumas medalhas Alguns eventos Mais Básicos Ou medianos Era apenas A função Que eles tinham E aí o X-Termis Awaken Realmente mudou Essa história Transformou o Gine U No monstro Aí de ataque e defesa E os outros Auxiliando Cada um Com suas Habilidades Então Foi realmente Um Uma mudança Muito legal Por conta Desse X-Termis Awaken Cinco cards Aí logo de cara Recebendo Essa melhoria Teve impacto Aí bem Bem interessante Boss Rush Tá aqui Eventos reprisados Bastante Deles Inclusive Né Isso é É sempre bom Pra quem tá começando Então eu espero que Você tenha aproveitado Nessas situações Ou você que ficou Muito tempo sem jogar Enfim É uma situação aí Bem propícia Aqui o evento Dos cards Free Orbs Tá E aí outro X-Termis Awaken Que foi do Freeza Transform Então já colocamos aqui No bolo Também o Goku Transform Eram cards Esperados Não foi nem uma surpresa A gente tinha Essa torcida Pelo menos Pra que eles tivessem Essa Esse upgrade E veio Né Em Em Ótíssima qualidade Então dessa forma Foram resgatados Esses cards Que realmente Já não tinham Importância Já não tinham Qualidade E mudou Absurdamente Né A gente vê eles aí O Freeza mesmo Me surpreendi De forma Assim Assustadora Porque Mesmo Não estando 100% Apesar de Com duas cópias Mas mesmo Sem estar no máximo Atingindo aí Na segunda forma 4 milhões De valor de ataque Claro contra um adversário Super Que ele tem Mais benefício Mas atingindo esse valor Um card Relativamente normal Sem Sem investimento máximo O Goku Começando com 3 milhões De valor de ataque Entendeu Já em Super Saiyajin Já de começo De cara Então realmente É bem É bem maluco E mudou Total Esses caras E sem contar Na boa relação Com outros cards O Freeza Com toda essa questão Que a gente sabe De outros parceiros Com o Cooler Final Farm Cooler E outras variantes dele O Goku Super Saiyajin Com outros cards De Gohan E por aí vai Teve esse evento Que foi bem bacana Foi uma Reimaginação Do Infinity History Do Dragon Ball Infinity History Mas eu gostei da ideia Achei interessante E certamente Até pela Pela demonstração Aqui da imagem Nós temos Confrontos De toda a saga Z Saiyajins Cell Antes da Max Saga E depois Madin Bu Saga Então Com toda a certeza Haverá Outros estágios Nesse Nesse evento Tivemos dois Um contra Adversários Super Outro contra Adversários Extreme Então Ao longo Do tempo Aí no jogo Terá Estágios De outras Sagas Aí também E o desafio É a brincadeira De enfrentar Essa galera Virtual Doca Especial Mas padrão Pet and Battle Para cada uma das versões Então da parte 1 Foi isso Indo agora Para a parte 2 Tivemos Tivemos a top Legendary Summon Que trouxeram Cards interessantes Mas Como Qualquer outra Legendary Summon Tirando o fato De que são dois Cards novos Dois Cards principais Mas é aquela Mas é aquela coisa Depende muito Assim como Qualquer Banner Mas depende Da sorte E do foco De cada um Mas foram Cards bem legais Com dinâmicas Muito interessantes Principalmente Ao meu ver O Gohan E Kuririn Com a Active Skill De mudança De visual E criando uma dinâmica Muito interessante Em relação a essa própria Active Skill Então Um card Que eu achei Que foi Muito bem Desenhado Outros eventos E aí O grande O grande ponto Que foi o evento Da Bulma O evento da Bulma Com várias Dragonstones Para você coletar Como eu iniciei Comentando Foram Foram De grande ajuda Para mim Essas Stones Como eu falei Então Um evento Que vai deixar Saudade Esperamos Que retorne Em outras Grandes Celebrações Campanha Mundial O confronto Entre os cards Para ver quem recebe Qual card O Glambol Ficou com o Freeza O JP Ficou com o Bardock Esse evento Que eu achei Bem interessante Em que você Teve que buscar Auxílio de cards Com o Daniária Principalmente Então Teve muito A ver Com a questão Da estratégia De saber Como montar Seu time De buscar Aí recursos De cards Que já não Eram muito Utilizados Então achei Bem legal Achei bem interessante Com boas recompensas Também Foram mais de 30 Dragonstones E um monte De outras coisas Esse de Zen Foi bem interessante Também Porque você Basicamente Empatou Você não gastou O Zen Com os cards Que tiveram Auxílio de Away Que eram os cards Gratuitos Os Green Force E todos os outros Aí também Então Principalmente Para quem não tem Muito Zen A disposição Foi ótimo Que aí não Não gastou Foi como Se ficasse ali Gratuito Porque o que gastou Recebeu de volta Em status E ficou ali Elas por elas O que mais Outro evento Com o card do Curirin E esse daqui Foi o ponto falho Da celebração Na minha opinião Esse evento Que prometeu A evolução Dos links Do nível Dos links Eu particularmente Fiquei bem Curioso Bem empolgado Falei caramba Vai dar para Agilizar esse processo Mentira Realmente Não foi nada Diferente Do que nós já Temos Através da Quest Com o uso Do boost Então Essa foi Uma das maiores Enganações Que o Dockham Battle Já proporcionou Esse evento Realmente Não funcionou Não Deu certo O que ele faz A quest Também Já faz O até Melhor Então O propósito Dele Não foi Alcançado Essa Daí Foi A grande Decepção Aí teve A atualização Dos eventos De história Do Do Zierer Também O Goku Que eu já falei E do Collection Of Epic Battles E aí Fechando Na parte Três Nós tivemos Missões Campanha É E aí Os outros XM's Awakens Então Aqui entra Um outro assunto Interessante É Esses três Cards Gratuitos Que além Do Gineforce Receberam Essa melhoria Então Vou falar Para vocês Que não Gostei Muito Do XM's Awakens Desses Cards Free Ou Não 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 Ter gostado Mas Eles Não Terem Tido Muita Não Oferecer Muita Coisa Nada Inovador Porque se a gente Pega Por exemplo É inevitável A gente fazer O comparativo Com o Sensei Aniversário Se a gente Pega Os cards Que tiveram XM's Awakens Não vamos nem Contar o Mestre Kami Com card LR Mas pegando Ali O Goku Extinto Superior O físico Pegando O Tenshinhan E Kami E também A 18 E Kuririn Os dois primeiros O Goku E o Tenshinhan E Kami Cards E fundamentais O Goku Para ser suporte Do torneio O principal Até falei bastante Em relação aos cards Do universo 6 A Kale Que recebeu A XM's Awakens Tem bastante Como bom suporte Ela O topo E esquecer Do Goku Extinto Superior Que na verdade É o melhor Suporte Para a categoria Do torneio Então Foram cards Realmente mudaram Muito A perspectiva E a construção Dos times O Kami Tenshinhan Com o time Do universo 7 Suporte Impecável E o Kuririn 18 Um pouco diferente Mas Interessante Na sua proposta E aqui Desses 3 cards Eu não achei Que eles ofereceram Muita coisa O Kuririn E Vegeta Eu até achei legal Mas É aquela coisa Você ficar preso Ao card Ao Kuririn Se fosse só o card Do Vegeta Putz Ia ser legal pra caramba Ia ser um card Fenomenal Mas Parecendo com a relação Do Napa E Vegeta Em que Se fosse só O Vegeta LR Seria Um dos grandes cards LR do jogo Mas como tem o Napa Aí Fica um pouco Travado Ficou Dá uma segurada Aí no card E com esse Gratuito Eu sinto Quase que a mesma coisa O card do Goku Tá ali Também não vai Não vai te oferecer muito E o Zarbonho Do Dória Não achei tão legal Não achei bacana É um card Que Que é um pouco específico E o Gohan Sendo suporte Do Goku Family E alguns outros Aí também Então Esses três Pra mim Não atingiram Um nível Muito bacana O Green Force É claro Veio realmente Pra estourar tudo Então nesse ponto Aí não tem Não tem nem como comparar Porque no aniversário Não teve algo como isso Mas Esses três aqui Já não Não me agradaram muito E aí o LR O Bardock Bardock LR Que veio realmente Pra reviver Esse card E ficou Absurdo Mais um aí Que entra Junto com O seu card AGL No time de Destruidores De Frieza Então Esse card Do LR Ficou Um fenômeno Total Então Esse X-Men's Awakened Foi responsa Assim como O aniversário Teve o Goku e Frieza LR Torcemos aí Pra que Outros cards Tenham esse mesmo Tratamento E de forma Dinâmica Que não demore muito Tá Então Foi mais ou menos isso Da celebração De 350 milhões De downloads Que nós tivemos aí No jogo Começou aí Com a sua vontade Regressiva Com alguns tickets Através de missões Login Login Também Olha só Ah Teve esse evento Especial Nossa Eu até esqueci Desse evento Mas teve isso também Então É Foi isso Foi uma boa celebração Com certeza Foi uma grande celebração Aí do Do jogo Que trouxe Aí algumas É Algumas boas peças Aí pra serem utilizados Né E Bom São Esses Os cards LR São completamente Malucos Né Os caras Aí já começando Com 4, 5 bilhões De valor de ataque É Você aproveitando Dos benefícios Deles O Freeze Aí Amassando Os cards Do Goku O que não é Tão difícil Né É Tem cards Do Goku O adversário do Goku Pra todo lado Então É Realmente Um dos principais Cards Aí do jogo E detonando Geral Sendo muito superiores Né Na minha opinião Em relação aos cards Do aniversário Pelo menos em questão De De ataque Né Coisa assim mais direta Ele já vem pra Detonar E não tem conversa Então Nesse aspecto aí Claramente eles são Superiores Enfim Então É Esse foi o apanhado Que eu busquei fazer Aqui da celebração de downloads E Acredito que muita gente Saiu aí Bem evoluído Dessa Dessa celebração Né Questões da sua conta Dos seus cards Né Da sua É Do seu ranking geral Enfim Foi algo que deu pra Buscar Um Uma melhora Né Um avanço aí Gigantesco Pra cada uma das suas contas Seja você iniciante Seja você Aí mais Antigo no jogo Eu acho que deu pra Pra buscar um É Um auxílio aí Né E uma melhora É Gigantesca Então É isso aí Comente como foi pra você Essa celebração Se Deu pra realmente você Dar um up aí legal Na sua conta Dar uma melhorada Top Se de repente Ficou alguma frustração De não ter conseguido algum card Isso infelizmente Acontece Eu por exemplo Não conseguiu o Freeza A gente tem que esperar Vários e vários meses Pra que ele retorne Né Assim como o card Do Goku E Enfim É a maneira como funciona Mas O jogo continua Né Um ciclo E vamos Buscando aí O que vier Pela frente Então É isso aí Uma grande celebração Foi de respeito Trouxe uma Grande saga Aí que muita gente Curte É fã Então A celebração Foi aí Responsa Né Teve aí a sua Qualidade E foi altura Tá jóia? Então Desse vídeo é só Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueçam de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então Ficando por aqui Falou E até a próxima